E aí pessoal do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que quem fala com vocês é o Vitor Goreedo E hoje, rapaziada, a gente vai montar a nossa mesa aí do nosso setup, cara Já faz mais de uma semana que tá essa bagunça aqui Comprei uma mesa aí na Shopee mesmo, rapaziada E vamos fazer um unboxing aqui com vocês E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já instale o like, se inscreva no canal e partiu para um novo videozão Pessoal, não repara no meu quarto que tá uma bagunça, tá pessoal? Tá um regaço aqui, saca só, um regaço aqui Tudo o setup, nossa, tá um caos aqui E pessoal, vamos fazer um unboxing da mesa Já abri essa parte aqui porque isso criou Então vamos lá, pessoal, vou fazer um unboxing aqui com vocês Nossa, caraca Bom, galera, o material é da largura que eu esperava Eu tava com medo da mesa ser muito estreita Mas é da largura que eu esperava mesmo E pelo que eu tô vendo aqui, vai ficar do tamanho ideal, pessoal Tinha de 1,80m de largura, mas eu peguei essa daqui Eu nem sei se essa daqui de 1,80m não é, né? Muito grande, pessoal, muito pequena Então vamos ver se as peças estão todas aqui Rapaz, negócio de qualidade, deixa eu tirar aqui Bom, pessoal, ela veio toda assim, ó Tá desmontada Eu achei que era de dobrar por algum momento, mas não é Eu quero ver se os parafusos vieram, né? Ou é de encaixe isso aqui, não sei, vamos ver direito A hora mais satisfatória é agora, cara E pessoal, agora vai ficar melhor, galera Por causa que a outra não dava altura na minha cadeira gamer Ficava muito alta, mano Tinha que fazer improviso e tal Esse aqui vai ficar sensacional, cara Bom, galera, então vamos lá montar certinho aqui Eu vou colocar na minha reglaje aqui E vamos fazer o vídeo certinho, né? Fazer o negócio direito Bom, pessoal, eu acho que eu me lasquei Porque aqui eu acho que eu preciso de furadeira Pra furar isso aqui Eu acho que eu não vou ter, moçada Nossa, eu tô lascado Vamos ver A espessura do parafuso direito aqui Pra gente poder ver, cara Nossa, agora ferrou, velho Agora lascou de verdade Bom, pessoal, olhando o manual aqui Vamos ver certinho, cara É, precisa usar a furadeira mesmo Realmente, mas vai pra merda também Nossa, que raiva, galera Vamos ver como é que realiza a montagem dos pés Ah, entendeu Entendeu agora, pessoal Pra gente montar a base dos pés A gente tem que montar com essa tábua primeiro Depois a gente põe a grandona Então vamos lá Bom, pessoal Montei a mesa Tá ficando mais ou menos assim, ó Só que eu tô encrespado com a altura dela, rapaziada Minha cadeira aqui tá baixa no máximo E mesmo assim ainda eu tô achando baixa demais, cara Será que eu fiz cagada? Comprei errado? Vamos ver aqui Deixa eu ver Será que isso aqui é os pezinhos, né? Não tô entendendo muita coisa Mas vamos tentar entender Que a gente sabe aqui Vamos ver Se isso aqui for os pezinhos, ok É Ah, entendeu Tem regulagem de altura Ah, menos mal Pelo menos a gente não tá tão fodido assim, né? Bom, pessoal Acabei de montar aí Ficou mais ou menos assim, ó Ficou boa até Pra quem nunca montou um móvel na vida Tá mais ou menos aí Então é isso, pessoal Essa daqui é a mesa Deu um trabalhinho montar mais essa parte de fixar a tábua, tá? Parte bem chata aí de se fazer Mas tá bom, né? Agora vamos começar a organizar tudo aqui E essa daqui é a bagunça, o resultado, né? Eu achei que isso daqui era protetor de quina Mas não Isso daqui só veio pra não rasgar o papelão Não atingir a madeira Não quebrar, etc É isso Bom, pessoal Comecei a montar aqui, cara Como eu tô acostumado com a outra mesa Antiga, a outra mesa pegava tudo isso aqui Essa daqui é bem pequenininha, rapaziada Então eu tô estranhando um pouco Mas vamos continuar, né? Tá ficando legal Bom, pessoal Já coloquei a parte ali do notebook Onde ele vai ficar E agora vamos colocar o segundo monitorzinho Que fica aqui Esse aqui eu não mexo nele, tá? Não ligo ele Geralmente, mas ele fica aqui pra enfeitar, tá? Pra completar o cenário, digamos assim E essa mesa, pessoal Gostei bastante Porque a minha antiga Ficava alta E esse monitor cobrir a TV E agora não, cara Agora dá pra usar os dois aqui Nossa, vai ficar da hora demais Bom, pessoal A minha preocupação mesmo Era realmente com a altura da mesa Comparado aí A cadeira gamer Ficou sensacional Não atrapalhou Nem nada disso Pelo contrário Ficou muito bonito Combinou muito Com o quarto aí E com as coisas, né? Com o setup E cara, sinceramente Cara, isso aqui Ficou sensacional, cara Só a cadeira gamer aqui Que eu tenho que dar uns ajustes aqui Que peraí Que o bicho tá quebrando a coluna Caraca, ficou top, hein? Mesinha da hora demais, cara Só tem que Dar um jeito nessa bagunça aqui Bom, pessoal Já liguei o setup Ficou assim, ó Ficou legal já Tem as coisas aqui ainda Tá tudo bagunçado Tem bastante coisa pra arrumar aqui Devagar a gente vai arrumando Mas vamos lá, pessoal Eu quero ver como é que ficou A posição aqui pra jogar Pra fazer os negocinho Vamos ver Aqui esse microfone Eu acho que tem que ficar Nessa altura mesmo Então vamos lá Ligar o bichão aqui Que faz tempo que não liga, hein? Já faz mais de uma semana Que tá sem ligar Vamos lá Primeira partida do dia É, pessoal Não se esqueça de se inscrever No nosso canal aí Chegando a 16 mil inscritos Graças a Deus É isso aí, pessoal Agora vamos continuar O resto aqui Depois se tiver tudo finalizado Aí eu gravo pra vocês Bom, pessoal E assim ficou meu setup, mano A mesa ficou desse jeito aqui Coloquei as coisinhas no chão aqui Legal Ficou interessante É E é isso, pessoal Vou apagar a luz aqui pra vocês verem Ficou assim, ó Olha só que lindo, mano Que ficou Vou abaixar o brilho aqui Só pra vocês terem uma noção Ficou mais ou menos assim, ó Top demais Agora é só ligar a TV ali Fazer a TV funcionar também E marcha, pessoal Top demais pra gravar uns conteúdos aí Ficou top demais Aqui a altura Ficou do jeito que eu queria Saca só Ficou uma altura boa aqui A TV Ficou nivelada aqui Dá pra enxergar a TV certinho, ó No risco Top demais, pessoal É isso aí E agora ficou top demais pra jogar, cara As carderninhas Toda a programação aqui Usei essa CPU aqui De mesinha, né E é isso Bom, pessoal Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no canal Ative o sino de notificações Pra você não perder nenhum conteúdo novo no canal Pessoal Todo dia tem vídeo novo Vídeo de setup De react E etc E é isso, pessoal Valeu, é nóis E fui